Vamos conversar sobre sem foco. Você já se sentiu desfocada? Não é nem desfocada, é sem foco. Você tem se distraído muito, principalmente por agora estar mais ligada às redes sociais? Tem deixado a sua organização até então feita se perder? Porque cada um tem uma organização. A minha organização vai ser diferente da sua. Mas você agora sente que o foco acabou, que você precisa voltar a ter foco. É sobre isso que nós vamos conversar, ok? Continue comigo. Olá, vamos conversar sobre o eu que existe em cada um de nós que fica sem foco e que isso nos leva a estar muito para fora devido a todas as distrações, as prioridades não terem ficado claras para nós e que nos leva, às vezes, a perder tempo com coisas desnecessárias, inadequadas. Então inspire, retenha o ar e expirando leve a cabeça à frente, olha o chão. Inspirando, levante a cabeça, leve o pescoço para trás, olhando o teto. Expirando, volte com a cabeça ao centro. Inspire, olhe tudo o que existe do seu lado direito. Expirando, volte com a cabeça ao centro. Agora, feche seus olhos, mantenha seus olhos focados na sua testa. Imagine você com a roupa que você está vestindo na sua tela mental. E eis que agora surge o seu eu sem foco. Observe a roupa, observe como esse eu é. E você diga simplesmente para ele, vejo você. Eu preciso da sua ajuda para me centrar, manter meu ponto de convergência, meus objetivos definidos ser realizados. Eu preciso me disciplinar, persistir, dar continuidade às minhas tarefas, seguir a essência, o núcleo de luz que existe em mim. Eu reconheço em você o quanto você está para fora, por curiosidade, por ser instigado a perceber mais, a avançar, a criar. Você é muito criativo, meu eu sem foco. Agora, eu acolho você, eu integro você e olho para dentro tudo o que você já observou. E vou, junto com você, organizar dentro tudo o que estava sendo observado fora e que já está como energia dentro de nós dois. E você então se imagina, olhando na sua testa, que você vai inspirando uma luz dourada e ao expirar pelo seu coração, na sua tela mental, para o eu sem foco, ele vai se aproximando. E você continua inspirando, expira a luz dourada para ele e ele dá mais um passo. Inspira a luz dourada, expira pelo coração a luz dourada para esse sem foco, dá mais um passo. Até que você pode envolvê-lo com os braços e ao inspirar e expirar, vocês vão se tornando um só. E você, continuando de olhos fechados, você imagina a tarefa ou a lista de tarefas que você tem para realizar nas próximas três horas. Comece aos poucos. Você inspira, relembra as tarefas e expira. Inspira e ao lado de cada tarefa, você vai colocar um número por prioridade. Inspira, expira e vai colocar agora ao lado desse número como você deseja agir ou fazer essa tarefa. Por exemplo, com rapidez, com facilidade, com segurança. E você vai colocando para cada tarefa uma forma de como você deseja que se realize essa tarefa. Mas inspire, expire e coloque. Agora, você vai dar uma boa inspirada. Vai abrir os olhos. Vai dizer assim é. Pegue a sua agenda. Ou, se você ainda não fez a sua agenda, pegue papel e lápis. Anote as atividades que você acabou de trabalhar agora por prioridade e ao lado da maneira como você deseja que ela ocorra. E você vai fazê-las nessa ordem. Após fazer essas tarefas, veja como elas ocorreram. Dê parabéns a cada uma que foi exatamente do jeito que você resolveu. E se não foi feita ou se não foi do seu jeito, você realmente volta e veja como é que você, o que você ainda está precisando como virtude para fazê-la. O importante é, a partir de agora, quando terminar essas três horas com essas tarefas, que você se sente e refaça as próximas três. E vá devagar, se acolhendo e revendo o espaço. Ok? É muito importante essas pausas. Isso vai começar a organizar mente, corpo e espírito para que o dentro, o fora e o entorno se realizem de uma forma mais adequada, mais simples e você se sinta mais feliz. Sueli Rocha, instrutora de Teta Healing. Meu canal no YouTube e meu site é Sueli Rocha Frequência Teta. Um grande abraço de luz e amor no seu coração. para que você se visite.